Para essa data específica, vamos fazer uma receitinha muito interessante. Foi uma canalização. Xarope para desejos. Os ingredientes são 1 kg de açúcar, 1 maço de manjericão, 1 maço de alecrim e gengibre. O gengibre você vai colocar ao seu gosto, porque nem todo mundo gosta de gengibre. Você vai fazer uma calda, você pode fazer com menor quantidade se você quiser, ok? Você vai pegar e fazer uma calda caramelizada do açúcar. Aí você vai pegar o manjericão já lavado, coado, escorreu a água. Você vai pegar o alecrim também, escoado, a água, né? E o gengibre, lavadinho, descascado. E você vai colocar, você pode ralar o gengibre. Depois que você dourou o açúcar, você colocou todas essas ervas e você vai mexendo. Mexe até lhe soltar toda a sua essência, as ervas soltarem a sua essência e se transformar no xarope. Após o xarope, você pode conservar, você poderá conservar o xarope na geladeira se quiser, porque como ele não vai conservante, ele vai durar mais tempo. E depois dessa canalização, eu vou ensinar como você pode utilizar este xarope. Na noite escura, quando a lua faz clarão, um veio d'água pulsa uma canção. Na noite clara, onde a lua faz luz na madrugada, uma coruja pia, pia chamando a escuridão, convidando-a a viver a noite mais longa, cheia de amor, carinho e perfeição. Enquanto a coruja pia e a escuridão se faz, é quando a cotovia canta a escuridão e a escuridão se vai. Sinta e perceba essa melodia e viva intensamente essa sensação. Viva todas as emoções. Aproveite a noite que traz um lindo dia. Paz no seu coração. Paz na sua emoção. Paz que faz a canção. Perceba e sinta tudo o que pode acontecer. Quando se vive a vida em plenitude, sinta e perceba. E só aí então estará totalmente curada de suas aflições, curada para ser um ser pleno, curada para amanhecer com segurança pelos caminhos que a vida faz. Então, seja feliz, vivendo, perdoando, vivendo pedaço por pedaço desse caminho. Caminho de luz, paz e prosperidade. Hoje e sempre. Quem assina é luz e caminho. Agora sim, você vai pegar esse xarope. Você vai mentalizar o desejo, o seu desejo, aquilo que você quer realizar. E você vai pegar e tomar essa colherinha, pode ser uma colher de chá. E vai tomar essa colher de chá deste xarope para a realização dos desejos. Você pode usar todos os dias, se quiser, mas é interessante a cada 15 dias. Ou espere o seu desejo se materializar. Mas lembra gente, você tem que ter fé. Faça com fé. Faça com amor. Faça com sentimento, emoções. E você vai ver que tudo, 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 pode acontecer. Namastê.